Cá estou eu aqui fazendo um reparo na caixa de direção da Astro do Renatinho, né? Astro que aqui já passou uma graxinha pra sentar bonitinho. A caixa de direção dela tava com uma folga estralando, movimento central também. O movimento troquei e deu certo, a caixa de direção é medida específica. Então, ao invés de trocar a caixa, eu vou tentar recuperar a caixa dele trocando as esferas, trocando tudo, pão tudo novo igual ele queria, pra ficar até mais baratinho. Minha bike, pneu não ficou bom, galera. Sim, tá com tubules, encheu e tudo mais, mas eu já percebi que aqui ele já começou a querer estourar os pontos. Esse negócio aqui no meio-meio de branquecento é epóxi. Eu fiz uma cola epóxi pra poder dar uma ajudada aqui, mas você percebe que a borracha separou da cola. Então, a cola não tá legal não, não ficou bom. E aqui, você observa a distância desse cravo pra esse, pra esse daqui. Se não prestou, me deram a dica de fazer uma vulcanização com o remendo da Vipol, o 01, pode ser uma alternativa. Depois eu vou limpar, vou tirar tudo isso daqui, deixar ele bonitinho, fazer o remendão com aquilo lá. E aí, se for o caso, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele, esse pneu, pra dianteira da bike da minha esposa, que pedala em média 15km por semana, certo? Pra não dar galho, passo o meu dianteiro pra traseira dela e pego os dela pra mim, né? Tem que tá feio, então vamos tentar economizar um pouquinho. Apesar que esse pneu dela aqui, olha lá, é o mais fraquinho da Boost. Vamos ver o que dá. Mas galera, o que eu quero mostrar pra vocês hoje é isso daqui, ó. Mais um unboxing, certo? Então vamos fazer aquela magia do cinema, né? Então, em 5 segundos essa bike vai estar montada pra eu poder mostrar em todos os detalhes pra vocês. E vamos lá? Aí, tá pronta. Olha que linda, gente. Não é maravilhosa essas cores? Olha o visual dessa bike, não. Fala sério. É muito bonita a bichinha. Tamanho 17, ela está com o canote no mínimo insert, então ela tá no máximo que eu posso levantar o canote pra instalar uma bike com segurança, sem risco, usar o quadro ou o canote. Essa que é uma bike, que ela é minha, da Oficina Mais Bike, é pronta entrega pra venda. Então se você que tá procurando uma 629 equipada igual a essa, corre que se for no lançamento do vídeo ainda você consegue adquirir aqui comigo, certo? Ah, mas tem que ser credião pra você poder vir buscar pessoalmente, a gente tirar uma foto, eu meter um adesivão no canal Mais Bike, a gente às vezes negocia um brinde aí. Galera, o que que essa bike tem de diferente da 529, certo? O diferencial maior nela tá nisso aqui, ó. Uma passagem extra de cabos do lado direito, que vai sair aqui embaixo e que vai retornar aqui atrás do City Tube, certo? Entra aqui e vai para o seu canote retrátil. Então essa bike já vem com a pré-disposição pra você instalar um canote retrátil e fica tudo embutido bonitinho, ok? Então esse é o grande diferencial da 529, então é a substituta perfeita pra 529 aí. Grupo SX 2021, olha a diferença, já tem corpo de metal, aquela rodaninha pro cabo, certo? É a mesma coisa de um NX aí, certo? A alavanca dele já vai integradinha aqui no freio level, esse aqui é o freio level de entrada, depois a gente tem o TTL, TLM, né? Você tem o teammate, você tem os tops, mas eu já fiz umas 3 serras utilizando esse freio e foi um dos melhores freios que eu já testei pra isso. Um cara que é gordão igual eu, um cara pesado igual o tio aqui, entendeu? Fez uma serra tranquilaço, por quê? Porque do jeito que você sai lá em cima, a tua modulação de freio, tal, a tua potência, você chega lá embaixo, não tem aquela questão de oscilar por conta da temperatura do óleo. Manoplinhas maravilhosas da Brave. Essa manopla aqui, ela é muito gostosa, ela tem uma pegada muito confortável. Guida 1 de 760mm, avanço de 90 menos 15, mas que se você sentir a necessidade, você pode virar ele ao contrário, usar ele mais 15. Ela vem com 6 espaçadores aqui, ou seja, você tem 30mm pra ajuste de altura da tua mesa, do teu avanço, suspensão Recon, certo? Boost, trava no guidom, olha a travinha linda, certo? Ajuste de retorno, suspensãozinha top aí, roda então com o eixo passante 15x110, pneu mescal 2.25, esse pneu aqui que pra você passar essa bike pra tubeless, gente, é só fazer aquele esquema que vocês já viram aqui no canal. Remove a câmera de ar, passa a fita, põe válvula e selante. Já tá pronta pra você rodar no tubeless. O cassete é um 1150, esse aqui que é um modelo 1210, né, da SRAM, ou seja, ele tem aranha de aço, ele tem uma diferença de peso aí de uns 30 gramas pra mais do NX. Discão, você observa lá que já é o centerline, né, da SRAM, esse disco é muito bom, certo? Dianteiro e traseiro. O pneu traseiro é idêntico ao dianteiro, o que é o ideal aqui pra gente que faz pedalzão de estradão, certo? Muito bonito, olha o selinho dela, gente, esquecendo de falar, esse aqui é um SEL Italia, modelo X3, certo? Ele é um pouquinho mais comprido do que o Boost, deve ter aqui um dedinho a mais do que o Boost aqui. Olha, eu pinguei suor aqui no bichinho. Muito bonito o acabamento dele. Aqui ele é mais aderente, cara, engraçado que aqui por ser áspero a gente pensa que é mais liso, né, a hora que chega aqui ele é garra mais, é legal essa textura. Bom, acho que eu já falei tudo, né, da bike. Olha que pintura, né? Muito bonita mesmo. Vou mostrar pra vocês aí o cabeamento interno, certo? Ah, deixa eu mostrar um detalhe aqui que muita gente já falou sobre isso, é curioso. Esse aqui é aquele bloco que a Soul desenvolveu, então daqui até o bloco do movimento central é uma peça só, né, o tubo do movimento central e com isso eles têm todo esse espaço aqui que eu acho que nenhuma outra bike consegue ter um espaço tão legal assim pra você que é de uma região igual a mim, que numa época dessa está barro, grudento, pra ter quanto é lado, você não vai ter aquelas trancadas de pneu por ter esse maravilhoso espaço. Olha o suportezinho aqui pra um câmbio dianteiro, passagem de cabo pra um câmbio dianteiro, certo? Furação pra caramaiola traseira, dianteira, então você pode pôr dois suportes caramaiola. Tá aí. Eu acho que eu mostrei todos os detalhes, a bike é linda, a bike é simplesmente linda. Depois eu vou fazer uma sessão de fotos dela e colocar no Instagram pra vocês verem. Eu, particularmente, pra mim uma bike dessa é suficiente pra fazer qualquer tipo de pedal sem fazer nenhuma alteração nela. Zero alteração. Ah, se eu fiz tipo 3.000 km com a 329, que seria uma versão um pouco mais simples dessa bike, por que eu não faria com essa que é um pouco superior a ela? O que tem de diferença daquela 329? Uma suspensão já boost, rodas boost, espaçante, e a geometria dela, que é um tanto quanto melhor do que daquela bike. Então, tipo, é um upgrade da 329 aí, é muito bacana, e maravilhosa, e começa a fazer eu ter vontade de vender a minha ravinha pra ficar com um trem desse pra mim, não é? Olha que trem chique, gente! Bom, galera, é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Então, só lembrando que eu, como representante dessa marca, eu posso revender a Soul. Eu tenho essa bike aqui, eu comprei ela, fiz um empréstimo bancário pra eu comprar essa bike e ter ela pronta e entregue aqui na oficina. Então, se você tiver interesse, eu tenho ela, e durante essa semana chega no tamanho 19. Então, eu vou ter 17 e 19 aqui a pronta e entregue pra vocês. Grande abraço a todos, valeu, fui!